Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, hoje eu tenho uma notícia muito, muito, muito boa para aquelas pessoas que compraram a Dominar 400, assim como eu, que adquiriram essa moto fantástica que é a Dominar 400 e estavam um pouco tristes sobre os planos de revisões que estavam só, né, de 4 em 4 meses, mas esse vídeo aqui não vai ter muita enrolação, vou mais direto ao ponto para falar com vocês porque é uma notícia muito boa e eu quero subir esse vídeo o mais rápido possível porque é de extrema utilidade, principalmente para os antigos proprietários, beleza? Então, toda aquela polêmica eu vou ler aqui diretamente no site para vocês, então não tem muita filula, tá? Já se inscreva, deixa o like aqui embaixo e até o final do vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre tudo isso que está acontecendo e o que isso significa, pelo menos para mim, que é, que sou o proprietário de uma moto, de uma Dominar 400 e eu vou dar a minha opinião aqui para vocês, beleza? Então se inscreva, deixa o like, comenta aqui embaixo e se precisa, segura o correto Santana na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo garagem, beleza? Então bora! Bem, meus amigos, cá estamos nós, o site oficial da Bajaj aqui no Brasil, ó, vocês podem ver, bajaj.com.br, meus amigos. E aqui, já estamos aqui para ver tudo o que está sendo divulgado e olha só que coisa magnífica, meus amigos. Bajaj amplia intervalos de revisão para todas as motos já vendidas no Brasil e lá vai. São Paulo, 6 de setembro de 2024. No dia 16 de agosto, a Bajaj anunciou a ampliação do intervalo de revisões para motocicletas produzidas em sua fábrica em Manaus. Pensando na satisfação e confiança dos consumidores que adquiriram uma bajaj antes dos inícios das operações da fábrica, a marca estendeu a alteração para todas as motocicletas já comercializadas no Brasil. Assim, todos os proprietários de modelos da linha Dominar passam a contar com o benefício do intervalo de revisão de 6 meses e não mais de 4 meses ou 5 mil quilômetros que ocorrer primeiro, beleza? E a ampliação do intervalo de revisões visa otimizar a experiência de propriedade, permitindo que os motociclistas planejem as suas manutenções de maneira mais prática e eficiente, além de reduzir os custos do tempo de revisões periódicas. A mudança é mais uma demonstração do compromisso da Bajaj em oferecer mais conveniência para seus clientes em todo o Brasil. E a primeira revisão permanece inalterada, sendo de 1.000 KMs ou 1 mês, tá, meus amigos? Além disso, a Bajaj oferece 3 anos de garantia em toda a sua linha e mão de obra da primeira revisão. É gratuita e tananana. Sobre a Bajaj, aí eles falam mais e tudo mais. E é isso. Mais uma vez, meus amigos, aquilo que nós falamos aqui no canal, não tô falando que foi por causa do canal que aconteceu isso, mas eu já meio que esperava uma conduta dessa da Bajaj, porque a Bajaj, mais uma vez, tá chegando na frente de inúmeras empresas que já estão aqui no Brasil. Essa foi uma conduta muito acertada, na minha opinião. Bajaj tá de parabéns. É isso mesmo. Tem que tratar as pessoas que acreditaram na marca, né? Porque, como eu disse num vídeo meu, né, de crítica a respeito desse tempo, de revisões que eu achava um pouco curto, né, beneficiando somente quem entrasse na marca, eu achava que a Bajaj poderia ter feito melhor e ter surpreendido ainda mais, dando todo esse plano de revisão de 6 em 6 meses para todos os proprietários que acreditaram na marca, porque, afinal de contas, foram nós, né, os primeiros proprietários que fizemos com que a marca consolidasse o seu domínio aqui no Brasil. Não é domínio, é palavra, mas, enfim, né? Então, mais uma vez, a Bajaj mostrando o seu compromisso para nós, para nós, proprietários das motos da marca, tá? Mais uma vez, eu peço para que você comente aqui embaixo o seu feedback, se você concorda com isso. Eu achei muito bom. Eu fui um dos únicos canais que criticaram, colocaram o preço das revisões para vocês em 24 meses, né, e também em 36 meses da Dominar 250 e Dominar 400. É mais um compromisso que eu tenho aqui com vocês de falar a verdade abertamente. Não estou aqui para esconder nada de vocês. Mais uma vez, meu compromisso, tá? É com vocês, primeiramente. E graças a Deus, né, e graças a vocês também que cobraram um posicionamento da Bajaj, todos agora os proprietários terão 6 em 6 meses, e não somente, né, os novos proprietários que estão chegando à marca agora, tá, meus amigos? Então, esse foi um vídeo bem resumido, um vídeo rápido, mas para trazer informação para vocês, finalmente, planos de revisões agora estão valendo para todos os proprietários, e não somente os novatos, né, os novos proprietários. Então, isso é muito bom. Tamo junto, beijo no coração. Mais uma vez, comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, e se você quiser um seguro, corretor Santana na descrição, é para dar um beijo, um cheiro, e até o próximo vídeo, é nóis, e fui!